A excelência será atendida. Gostaria de convidar o deputado Flavinho, que já se encontra na tribuna. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor Presidente, eu tomo a tribuna nesta tarde para fazer um anúncio para toda a população brasileira, mas especialmente para a esquerda asquerosa do nosso país. O gigante despertou. E eu repito, o gigante despertou. E qual é esse gigante? São 170 milhões de brasileiros desse país que se cansaram. Se cansaram desses ataques sistêmicos e endêmicos à família, à moral, aos bons costumes. Há grupos de artistas, ou pseudo-artistas, ou artistas já falidos, que ninguém sabe nenhum nome, nem de onde vem. E agora se levantam, como os arautos da liberdade de expressão no nosso país, apontando o dedo para parlamentares, para a população brasileira, chamando a população brasileira de nazistas, porque é o que eles estão fazendo. Chamando parlamentares, sejam senadores ou deputados, de nazistas, de defensores da ditadura, contra a liberdade de expressão, liberdade artística. Repito para os senhores e senhoras, o gigante despertou. Ninguém aguenta mais essa barbaridade no nosso país. Depois dos 13 anos de governo do PT, que trabalharam para destruir a moral no nosso país, destruir a economia, tentaram destruir a família. Agora os artistas se uniram a esses políticos, a esses partidos de esquerda. Repito, dessa esquerda asquerosa, que não contempla a todos os parlamentares, a todos que estão na esquerda, porque tem muita gente séria, na esquerda, na direita, no centro do nosso país. Mas essa esquerda asquerosa, que tenta destruir os nossos valores, o gigante despertou. E eu digo para a Rede Globo, eu digo para a Unilever, eu digo para os museus que estão com exposições, que vilipendiam a fé católica, que vilipendiam símbolos religiosos, que expõem crianças, sim, a homens nus. O gigante acordou, minha gente. Ninguém vai ficar calado mais com boca fechada. Como aconteceu semana passada com a Homo. Vá agora nos supermercados e vê lá o sabão em pó Homo em promoção, porque ninguém está comprando aquela porcaria. Porque vai tratar de ideologia de gênero, agora sabão em pó, querendo impor para as nossas famílias. Que menino não é menino, menina não é menina. Deixem de ser ridículos. O gigante despertou, nós não vamos mais nos calar. E patrocinadores de programas de televisão como o Fantástico, fiquem espertos. Porque a população brasileira começou a boicotar esses produtos e esses patrocinadores. E sem dinheiro, essas ideologias macabras, malditas, elas não prosperam. Porque ou vem de dinheiro estatal do governo, ou vem de dinheiro privado dessas empresas. E aí entra Avon, entra Boticário e todas as outras. Fiquem espertos, o povo brasileiro acordou. E nós não vamos mais ficar calados diante dessas afrontas. Muito obrigado, senhor presidente.